Só a truze. As horas. Madrad, miroam. Desculpe. Só a chandas. Que horas são, por favor? Pissar-se após que as horas. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigada. Só a tia casa. É uma hora. Só a duas. São duas horas. Só a cia. São três horas. Só a tia horas. São quatro horas. Só a panjas. São cinco horas. Só a xixas. São seis horas. Só a taftas. São sete horas. Só a rasta. São oito horas. Só a nohas. São nove horas. Só a tia horas. São dez horas. Só a tia horas da horas. São onze horas. Só a tia horas da horas. São doze horas. Um minuto tem sessenta segundos. Um minuto tem sessenta segundos. Uma hora tem sessenta minutos. Um dia tem vinticuatro horas. Só a tia horas. As horas. Madrad miroam. Desculpe. Só a tia horas. Que horas são, por favor? Pissar-se após que as horas. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigada. Só a tia horas. É uma hora. Só a duas. São duas horas. Só a tia horas. São três horas. Só a tia horas. São quatro horas. Só a panjas. São cinco horas. Só a xixas. São seis horas. Só a tia horas. São sete horas. Só a tia horas. São oito horas. Só a tia horas. São nove horas. Só a tia horas. São dez horas. Só a tia horas. São onze horas. São doze horas. Um minuto tem sessenta segundos. Uma hora tem sessenta minutos. Um dia tem vinte e quatro horas. As horas. Desculpe. Que horas são, por favor? Muito obrigado. É uma hora. São duas horas. São três horas. São quatro horas. São cinco horas. São seis horas. São sete horas. São oito horas. São nove horas. São dez horas. São onze horas. São doze horas. Um minuto tem sessenta segundos. Um minuto tem sessenta segundos. Uma hora tem sessenta minutos. Um dia tem vinte e quatro horas. As horas. Um minuto tem sessenta minutos. Um minuto tem sessenta minutos. Um minuto tem sessenta minutos. Desculpe. Só há tessandas. Que horas são, por favor? Pissar-se após que as horas. Muito obrigado. Muito obrigada. Só há tessas. É uma hora. Só há duas. São duas horas. Só há seis. São três horas. Só há tessas. São quatro horas. Só há panjas. São cinco horas. Só há xixas. São seis horas. Só há tessas. São sete horas. Só há rasta. São oito horas. Só há novas. São nove horas. Só há tessas. São dez horas. São onze horas. São doze horas. Um minuto tem sessenta segundos. Uma hora tem sessenta minutos. Um dia tem vinte e quatro horas.